Fala meus brothers, Johnny aqui pra falar do G-Star, o evento da WeMade que tá trazendo muita novidade, tem Legend of Mir, Nine Cross e muito mais. Então deixa aquele like e let's bora conferir mais um vídeo. Muito bem meus brothers, tô aqui ó, no site da WeMade, do Wemix, e tá falando do evento Life's Game, que eles fazem todo ano, trazendo todas as novidades aí. E as novidades são o seguinte, vou passar aqui pra vocês e depois a gente vai rodar o vídeo pra vocês terem mais uma ideia do que tá rolando. Legend of Mir, eles já estão prontos aqui, já estão lançando Legend of Mir, e tem um videozinho aqui ó, do Legend of Mir. Vamos tacar ele aqui pra ver. O Legend of Mir, ele passa na mitologia nórdica, tá? Então vocês vão ver Viking, vão ver um monte de coisa aí, é um jogaço cara, ele tá usando o Real Engine 4. Esse vídeo aqui, olha que tá, cara, tá uma pintura o jogo cara, tá muito lindo mesmo. Eu vou deixar o link pra vocês conferirem todos os vídeos, tá? Olha que coisa linda cara. Depois eu vou deixar o vídeo da íntegra aqui pra vocês. Olha aí, olha esse, nossa, olha esse boss cara. Esse vai ser um jogaço, hein? E esse aqui tá hypado, cara. Fala pra mim no comentário aí, você tá esperando o Legend of Mir ou Night Cross? Eu tô esperando o Legend of Mir, cara. Aparentemente tá pronto, né? Ó, Legend of Mir, jogaço. Aí aqui tá falando um pouco do mapa, né? De algumas artes do jogo. Se você dá um clique aqui, dá um confere, você vai ver que a arte já tá bem avançada já. Olha isso cara, tá muito lindo o jogo, cara. Tá muito lindo de verdade. Outra novidade aqui é o Fantastic Four Baseball. É um jogo de baseball que eles estão lançando. Provavelmente você joga com o celular ali, é uma parada assim, pelo que eu vi. Olha que legal. E todos eles, lógico, vai ser ganhando o Emix, né? Aqui no Brasil não é tão popular o baseball, né? Mas lá fora é bem forte, cara. Ó, pelo que a gente pode ver, você vai ter o personagem. Cada personagem vai ter seus atributos ali, né? Vai ter seus pontos positivos e pontos mais fracos. Você monta o time de baseball. Comanda mesmo esse time. Pô, da hora isso daí. Se fosse futebol, ia bombar muito mais, né? Legal. Fantastic Four Baseball. Aqui, ó. O cara com o celularzinho ali, né? Jogando. Bem da hora mesmo. E tem um palco aqui falando do Nightcrawls, galera. Né? Falando de quando vai lançar o Nightcrawls. Aquela coisa toda que ficou pro ano que vem. Tá bom? Então, assim, se tá esperando o Nightcrawls, vá lá no nosso grupo do Telegram, t.me barra canal do Johnny. O pessoal já tá se organizando lá pra jogar Nightcrawls. Vocês estão jogando com VPN no coreano. Não estão jogando no global, não. O global ficou pro ano que vem. E os patrocinadores aqui, ó. Galaxy, Samsung, Asus. Só patrocinador forte, né? AMD, Ryzen. Cara, o WeMade tá botando pra quebrar mesmo. E se você quiser ficar sabendo de todas as novidades da WeMade, cara, deixa aquele like. E se inscreve aqui no canal pra receber todas as novidades. Agora eu vou deixar vocês com um clipe aqui do Life is Game. O que é isso? Hey hey, a caminho do jump in A day to change, a time to fall in Ooh, a man in the middle of the moon A man in the middle of the moon Come 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 This is a beat up, spread out, connects all day Let's play All day Let's play We need a change And we're a better time We need a change Make a change It's a call Hopes are DJ It's a point We need a change Make a change That much Beat up, spread out, connects all day Let's play Everyday, everyday Let's play Let's play We made a change Enchanted a lot of everything We make it set up We make it set up Just play Let's play